Oi! Hoje eu vou dar oito dicas preciosíssimas para vocês aprenderem a regar suas suculentas e seus cactos perfeitinhos de uma forma que elas vão ficar incríveis. Se você gosta de suculentas, você precisa assistir esse vídeo, hein? Primeira dica, as suculentas que pegam mais sol direto, que nem essa suculenta aqui, essa daqui, elas precisam de regas mais frequentes do que suculentas que ficam na sombra, porque essas suculentas secam mais rápido e essas daqui mais demoradas. Se você regar igual, essa daqui vai sofrer com excesso de água. Segunda dica, não rega demais a sua suculenta. Se você regar em excesso, essa terra ela vai ficar encharcada demais e suculenta precisa de oxigênio, precisa de ar nas raízes. Sem esse ar, essas suculentas, elas começam até as raízes morrendo, afogadas mesmo. Elas começam a morrer e depois elas começam a apodrecer. Tem gente que pensa que o problema é fungo, mas não é não. O problema tá no excesso de regas. O excesso de regas é de longe a causa número um da morte de suculentas das pessoas aí que cuidam dentro de casa. Antes de eu falar sobre a terceira dica, se você tá gostando desse vídeo, não deixa de dar aquele joinha e também, se você ainda não for inscrito no canal cultivando, não deixa de clicar no botãozinho aqui de se inscrever e também no sininho que aparece ao lado para receber as notificações das próximas postagens que eu fizer assim que eu fizer. Terceira dica, para você saber o momento exato de regar, coloca o dedo na terra. Se você pega o seu vasinho, colocou o dedo na terra, sentiu que a terra ainda tá úmida ou então tá molhada demais, tá enxercada, então segura um pouquinho mais, espera um pouco mais para você regar essas suculentas. Se você colocar o dedo e sentir que a terra já tá meio sequinha já ou então tá muito levemente úmida, aí sim você pode pensar, opa, tá no momento de eu regar de novo. Quarta dica, muita gente ensina a regar com uma seringa. Fala assim, ah, coloca uma seringuinha de água aqui porque a suculenta não gosta de muita água. Esquece essas seringuinhas, viu? Não adianta você usar essas seringuinhas ou então colherzinhas para você regar essas suculentas porque geralmente você joga água insuficiente, água pouca demais para a suculenta. O que que acontece se você rega pouco demais? O que vai acontecer é que essas, as raízes das suculentas, elas, assim como qualquer outra planta, as raízes se desenvolvem onde tem água. Se você jogar uma água que chega só até aqui no comecinho do vaso, então as raízes das suculentas só vão se desenvolver por lá, elas não vão descer. Então assim, quando você for regar um vaso de suculentas, é melhor você regar bastante mesmo e você rega bem até começar a sair alguma aguinha aqui por baixo do vaso, significa que está saturado. É claro, lembrando que a aguinha que sobrou aqui no vaso você tira ela, viu? Não é para deixar a água empossada lá. Aliás, as seringas e colherzinhas podem servir para uma situação específica das suculentas, quando você cuida de suculentas que estão naqueles terrares de vidro. Naqueles terrares de vidro você não pode deixar a água escorrer porque senão ela vai ficar lá no fundo, vai ser um desastre. Aí você tem que regular mesmo, você pode usar seringuinha, mas dá muito mais trabalho para você regar do que num vaso normal, né? Quinta dica, eu preciso regar de dia ou de noite, de manhã ou de fim da tarde. Qual que é o melhor horário para regar as suculentas? Independente de ser dia ou noite, o importante é regar e no momento que a terra estiver no ponto certo para ser regada. Essa preocupação que as pessoas têm é porque as suculentas, elas têm geralmente um mecanismo chamado CAN, que ela absorve a água, acaba absorvendo mais água durante a noite, que é a hora que ela faz fotossíntese, né? É estranho, mas ela faz fotossíntese à noite. Nesses casos, é verdade que ela pode absorver mais à noite, mas se você regar de dia também, ela vai absorver aquela água que ficou lá, não vai perder a água não, não tem grandes problemas, essa não deve ser a sua preocupação. Número 1, eu sei que a maioria das pessoas está lá, está lá no dia a dia correndo e sobra um tempinho aí nesse tempinho que ela para para cuidar direitinho das suculentas, então o melhor é você regar naquele horário que você tem livre para você regar com cuidado, verificar vazio por vazio e cuidar direitinho das suas suculentas, então esse é o melhor horário quando você tem tempo. A sexta dica, não plante em vasos sem furos. A gente vê muitas vezes nos Pinterest, no Instagram e até mesmo no YouTube, as pessoas plantando em vazinhos bem bonitos mesmo, né? Ah, uns vazinhos meio de numa xícara, em coisas do tipo, sem furos de drenagem, ou então uns potinhos bem bonitinhos mesmo. É verdade, fica bonito, mas na hora de você regar, você não consegue ver até onde que está a água. Imagina esse vaso aqui, ele tem furo, né? Mas imagina se ele não tivesse furo, você está molhando, você nunca vai saber onde é que está a água aqui, se ela já está até aqui, se ela já está até aqui, se ela está seca lá embaixo, você não sabe quanta água tem. Então assim, a rega fica muito difícil, a sua decisão de regar ou não fica muito complicada, geralmente não dá muito certo. E aí a sua decisão acaba sendo assim, ah, será que eu vou regar essa planta demais, deixar a terra inundada, ou então eu vou regar bem pouquinho assim por vez, todos os dias, para que essa planta não morra folgada, só que ela vai ficar meio desidratada. É uma decisão difícil, né? Lembrando que não é impossível cuidar aquelas plantas dentro daqueles vazinhos sem furos, não é impossível, é possível. Mas é muito mais complicado, principalmente se ele não é transparente, que você não consegue ver lá. Mas é muito mais complicado de você cuidar, então é uma coisa, é uma questão de opção. Eu não recomendo. Aliás, se você perceber mesmo, você pode pensar, hum, quantos vazinhos desse aí, sem furo, que você viu com mais de um ano de vida? É meio difícil de achar, viu? Porque a maioria morre no caminho. Sétima dica, se você usa aquelas regrinhas fixas, elas não são péssimas, tipo, ah, vamos regar, se a suculenta está dentro de casa, uma vez a cada sete dias, está bom para você regar. É melhor do que nada, mas assim, ela vai acertar uma vez sim, vezes não. Às vezes você vai estar regando um pouquinho demais, às vezes um pouquinho de menos, principalmente porque tem épocas mais quentes, tem épocas mais frias, tem uma série de diferenças. O melhor mesmo é aquela regrinha que eu falei, que coloca o dedo lá na terra e determina qual que é o melhor momento de você regar. Oitava dica, nem todas as suculentas precisam da mesma quantidade de água. Cada suculenta precisamos de uma quantidade diferente, principalmente aquelas suculentas que têm uma folhinha mais fina, que nem essa ripsalis aqui. As que têm uma folhinha mais fina, em geral, elas secam mais rápido do que essas suculentas de folhas mais grossas, que nem essa daqui. Então, as suculentas, elas têm tempos diferentes de secar a terra e de precisar de regas de novo. Então, você precisa ficar atento mesmo para descobrir, ah, será que eu preciso regar mais ela ou menos? Essas aqui, por exemplo, o ideal é você manter a terra dela um pouco mais úmida, geralmente, do que essa daqui, que precisa menos de água, porque senão essa daqui apodrece as raízes com certa facilidade e essa aqui não. Como que eu faço para saber se está mesmo, se essa suculenta, ela precisa de mais água do que a outra suculenta que eu tenho? Então, você presta atenção nas folhas delas. Se você olhar na superfície da folha dela, vê ela, ela está firminha. A folha está bem firminha. A folha está ficando meio murcha. Ah, essa folha está ficando mole demais, ela está meio enrugada. Se ela está ficando enrugada quando você está regando no mesmo tempo que as outras, significa, provavelmente, que ela precisa de regas um pouco mais frequentes do que as outras. Então, você precisa ter ela um pouquinho separada das outras. O mais interessante é você agrupar essas plantas por necessidade de água para você facilitar a sua rega no dia a dia, né? Senão fica difícil. Com essas dicas que eu falei aqui hoje, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de você acertar nas regras das suas suculentas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!